Vamos pra Penélope, na cor castanho escuro. Penélope, castanho escuro. Gislane, lindona! Vê se é a Gislane da Dona Francisca. Se é outra Gislane, se for, chama a sua mãe aí, porque tem modelinho pra ela aqui. Pra você também. A maior cor, né? Outra Gislane. Olha, querida, essa aqui. Essa aqui é um castanho. Tem encaixado sim, sem sã. Olha, a Gislane compartilhou. A Gislane compartilhou em todos os seus grupos aí, a Gislane. Você sempre me dá essa força. Amém, Glória. Em nome de Jesus, Deus te abençoe também, minha querida. Olha, essa daqui, gente, olha só essa fibra. Parece muito cabelo humano, olha. Muito linda, o Igui Penélope. Bem acabado dessa cor, chegou a cor castanho escuro. Bora, gente, vamos subindo, vamos compartilhando a live aí, vamos ajudando a Mari. Eu sempre fico de olho nas meninas que me ajudam. Índia Mari, tá chegando na área. Índia Mari, tá chegando. Maridão pediu uma índia, vai ter índia. Cadê minha escovinha pra pentear aqui, minha coisinha? Linda! 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 A Ceixa compartilhou o beijo, Ceixa. Vamos trocar o cabelo comigo aqui com a Mari. Você pode usar a franjinha assim, mais retinha. E você pode colocar pro lado também, tá? Tenta só no couro cabeludo. O que você tá dividindo o prego, você tá conseguindo ver. Vou colocar a Rose, vou com a Rosa! Quero um dentinho de aí, gente, ó. Gente, que lindeza! Eu amei! Essa tá quanto, Penélope? 170. 170, Penélope. Pode deixar. Vou mostrar, gente. Vou mostrar tudo.